E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o canal, como é que vocês estão? Estou aqui na correria Rapaziada, hoje nós estamos indo ali olhar um carro, olhar um caminhãozinho, caminhãozinho Iveco Caminhãozinho Iveco Pra quem? Pra um inscrito do canal, certo? Ele tá querendo comprar esse carro, ele tá querendo comprar esse carro Era bom se ele quisesse comprar o Dôzão, não era? Aí era melhor Aí ele tá querendo comprar esse carrinho pra trabalhar, né? Começar a trabalhar fazendo frete aí É aqueles Ivecozinhos pequenos, galera, não é Iveco cavalinho não, é... É um caminhãozinho 3 quartos Certo? Aí ligou pra mim Ligou pra mim E pediu pra mim fazer esse favor pra ele Aí como eu já vim ali fazer um serviço ali pra um cliente Aí eu aproveito a viagem E vou logo lá olhar esse carro pra ele Por quê? Porque eu disse pra ele que só ia no sábado olhar esse carro Mas como eu já tô aqui Pertinho Aí eu já tô pulindo lá pra ele gerir Olha, examinar Ver como é que tá o carro Pra... Porque ele não mora aqui em Fortaleza Ele mora... Deixa eu ver se eu me lembro aqui Parece que é Pernambuco Pernambuco, parece Não tenho certeza não Aí ele disse Paulo, mas dá uma olhadinha nesse carro pra mim aí Porque vai me dar uma viagem aí O carro não prestar e tal Dá uma olhadinha Eu confio... Confio em você Vai lá dar uma olhadinha pra mim Até falei pra ele Que esse tipo de carro não é minha praia Mas... A gente que mexe com o carro Mexe com o caminhão Mexe com essas coisas A gente entende de tudo, né? Mexe com tudo Sabe de tudo Certo? Aí eu vou... Tamo indo lá E vou mostrar pra vocês E aproveitar E gravar um videozinho aí pro canal Do YouTube Pra galera ver Certo? Quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês Mas... Peço a vocês que deixem o like aí Se inscreve nesse canal aqui embaixo Paga nada De graça Dá essa moral pra nós aí Pra gente poder Ir crescendo, né? Cada vez mais aí no YouTube Vamos lá Vamos olhar o carro do homem Pra ver se o homem Vai querer comprar, né? Aí rapaziada Acabei de chegar aqui E nós vamos olhar esse carro aí, ó Esse carro aí tá na frente aí Achei o endereço aqui Achei o endereço Aí nós vamos olhar esse carro E vamos examinar aqui Pra ver se... 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 Se tá boa, né? Pro cara comprar, né? O inscrito aí do canal aí Quer comprar essa bicha aqui É, a lateral dela aqui Tá boa Lateral, ó Pneu tão bom Vou chamar aqui Os cabos aqui na portaria Paneu Paneu Essas bichas É difícil, ó Mas vou chamar aqui Pra nós dar uma olhada Aqui nela Aqui Ó, o pneu dianteiro Tá bom O pneu dianteiro Dá uma olhada nela aqui Chamar aqui na portaria Dá uma pausa aqui Daqui a pouco nós volto, rapaziada Tá dessa empresa aqui Esse carro, ó Fábrica de vela Dá uma campainha aqui Vamos tocar aqui É, tocou Vamos ver se chama aqui Pra nós Esperar responder aqui Boa tarde Boa tarde, senhora É o rapaz que veio Olhar o carro aqui O... O caminhãozinho Que tá pra vender É, que tá movendo Ok Esperar agora Vinha uma pessoa Irresponsável Pra gente olhar Abriu o portão Foi? Dá uma pausa aqui Rapaziada Viu já Vai aí, rapaziada Abre aí Deixa eu ver Logo aí dentro Como é que tá Ó, de banca Não, botei isso aqui Já faz dor É pra não sujar, né Não, não funciona agora não Pera aí Painel, né O painel tá meio O painel tá meio feosão Mas... Por isso que ele tá vendo Por esse preço Certo O banco tá bom, né Os bancão, ó Ele gastou Agora tem uns pontos Tá bonito o banco E todos os dois, né É, tudinho Pronto Ó, o banco aqui, ó Como é que tá, ó Aí parece que a negada Andaram quebrando os vidros dela Não foi? Foi, isso aí Ele foi fechar E quebrou Foi, quebraram os vidros Tem caco de vidro ali, ó Lateral tá boa Lateral dela tá boa É fibra, né Pai, eu acho que seja É, fibra Tem canto que é fibra Tem canto que é plástico Pneu tá bom Pneu tá bom, gente Dentro aqui, ó Dentro aqui tá só o Bom demais dentro Como é que tá dentro aí, ó Eleva até 4 toneladas 4 toneladas E fica em pé Alto no dentro É Tapete aqui Como é que tá Deixa eu levantar um aqui Ó, o assoalho tá bom, ó O assoalho dela O assoalho tá bom Aqui até agora eu só vi Eu só vi nesse painel Ó, aqui tá bom também, ó Tá bom o painel Tá bom o assoalho, né Porque o assoalho é o que sofre mais Porque Negado da bota coisa Arrasta Aí Deixa eu Amar briga Ó, tá todo Tá todo bom, ó O assoalho dela Abre lá o motor Pra nós dar uma olhada Pneu dianteiro tá bom, ó Pneu dianteiro tá bom Abre o capô Pra nós olhar aqui O capô dela Ele mandou um vídeo Pra mim dela O motor parece que tem Uma pancada bonita Mas dói, né É, hein Deixa eu ligar pra ti Bota que tem o ferreinho não, aí Ó, o motor Deixa eu ligar pra tu ver A bomba injetora Parece que foi feita Pouco tempo Foi pancada agora O motor dela Segura aqui pra mim Deixa eu alubrimar um pouquinho Trocou Que tá Que tá Que tá A fumaça aí não tem, ó Normal mesmo Tá frio O carro tá bem O carro tá frio Tem que trocar esse bicho aqui Isso aqui acaba o motor, sabia? Sabia Entra poeira aqui Aí vai pra direto Pra as camisas Aí lixa as camisas Do motor Ah, não sabia não Apertar aqui, ó Tá focadinho De motor De motor Tá bom Agora vamos ver A parte de caixa de marcha Ele disse que podia dar uma volta Tinha espaço pra dar uma volta Pronto Vamos dar uma volta nela Vamos olhar aqui agora O que ele quer olhar O sileio tá aqui no chão Ó O chassi dela aqui, galera, ó Chassi, beleza O chassi dela tá bom Vamos olhar o outro lado do chassi aqui Vamos olhar aqui o outro lado do chassi E a terra aqui tá quente, viu? Acaba se deitar no chão pra olhar É o tanque É O pneu tá bom O pneu tá bom, o pneu não tá? Tá, tá Ele tinha trocado aí Para o O pneu pegou dois caminhões No outro Mas ele vai vender O que tem é isso aqui, ó Isso aqui tem que fazer Mas isso aqui Isso aqui é É Fibra É fibra isso aqui É fibra, macho Entendeu? Aqui é ferro É, isso aí O cara faz Um ano que ela tá O estado Ó A lateral Lateral do baú Vamos chamar de baú, né? É A lateral do baú Não tá amassado Não tá nada, ó Tô fazendo esse vídeo aqui Pra ele também A lateral tá boa Traseira, ó Tem essa tranca aqui Mega Blast Tem essa tranca Tranca sendo reforçada Isso aqui deve bater De marra andando, hein? Lá dentro do baú É, porque é isso aí, né? Porque aqui não achando Nenhum trico Não vendia mais Fizendo esse aqui É, porque Isso aí mesmo No uso mesmo No dia a dia Abrindo e fechando Abrindo e esculamba Ela tem isso É, esculamba Não tem boa, não Outra lateral tá boa A lateral dela, ó Tá boa demais Agora esses carros aqui Não é o primeiro que eu vejo Que os painéis é quebrados É não Não é a primeira De resto, cara Tá tudo boa Pra mim aqui O motor tá bom O motor tá show Agora nós vamos dar uma volta nela Dá passagem aí? Rapaz, se eu não souber Nós vamos já aprender Vamos lá Deixa eu fechar só meu carro aqui Fechar aqui meu carro aqui E venham já, rapazinha Olha aí, pessoal Nós estamos dando uma volta nela aqui Pra cá ou direto? Estamos dando uma volta aqui Pra testar As marchas dela As marchas dela Tá tudo funcionando Só que é uma pertinha da outra Aí eu tô meio perdido aqui Nessa alavanca de marchas Mas O carro andando, olha O carro andando é filé Tirando esse saco aqui, ó E quebraram esse vidro aqui Aí botaram esse saco Quando molhar, né? Mas o carro E esse filé Que ano é esse carro? 99 É um carro velho, né? Mas ela andando aqui Ela andando aqui Tá um filé medonho Motorzinho tá bom E painel, né? Que não é a primeira Como eu tava dizendo Com o rapaz aqui Não é a primeira Que eu vejo Com painel ruim Assim, ó Tinha um do amigo meu Que não tinha Era nada, nada Sabe por que era nada? Essa aqui Essa aqui já tem Esse painelzinho aqui, ó É, e funciona É PM Velocímetro Mas funciona E ela está pronto Liga aqui E aperta o botão ali Ah, o botãozinho aqui Da partida, né? Bota a mão aqui Que só tem isso É, o que é pra mola Ou é um Ó, um jacarezão ali, ó É pra vender É pra vender O jacarezão Ó, eu passo uma marcha Entra aí a outra Mas é porque É tudo justinha Perte de uma da outra Sabe, pessoal? Pra cá é? Pra cá é? É Mas Tá filé o carro, viu? O carro tá bom O carro tá bom Tá bem, o caba não pode não querer um carro desse Não bate Um carro desse que é É praticamente um caminhão É, exatamente É quatro toneladas Certo? Aí, ó Tá aqui na segunda Segunda é o Segunda é a certinha O que é, ó É Agora eu tô me perdendo aqui Entre a segunda e a terceira Tá aqui atrás da saveira aqui Quando eu saí aqui Ele Me liga aqui mesmo, né? É Liga aqui e aperta o botão Aperta no botão aqui, ó Pegadeira Só o filé E a direção Direçãozinha maneira Deixa pra lá É pra não É Só o bicho Certo, pessoal? A luz aqui funciona? Funciona, né? Funcionando A luz da frente Me dá uma olhada aqui Na luz dela aqui Como é que sai? Como é que sai aí? Um vídeozão completo aí pra vocês Ó A gente tá acendendo, ó Porque os farol tá Tem que trocar os farol Ele já tá sabendo O pisco, né? Já tá sabendo Ah, eu fiz um vídeo pra ele Pronto Aí, como é que tá de pneu aí, ó Bonitona Tá bem alinhadinho Viu que tá nem com medo, ó É o pneu, né? É, tá bem alinhado Ela tá nem com medo Pois é, ó Entendeu? Tá aí, ó O carrão tá aí Show de bola Beleza? Pronto, rapaziada O carro aí é olhado Aí com sucesso O carrinho bem bonzinho Invercozinho 99 Invercozinho aí Boazinha O cara que quer fazer Fazer frete Ter uma empresazinha pequena O carrinho bem bonzinho Tem que dar um grau, né? Tem que dar um grau Tem que dar um grau aí No Na parte de pintura, né? Farol Mas o motor Vocês viram o motor funcionando O motor dela é muito bom Pancada muito bonita Do motor dela Aí Agora vamos ver aí, né? Agora é com eles aí Que vai O comprador e o vendedor, né? Mas Que Deus abençoe Que tem tudo certo aí Que consiga comprar aí Que é um inscrito do canal, né? Aí depois eu vou pedir Um videozinho a ele Da Se ele comprar, né? Pedir um videozinho a ele Pra ele mandar pra nós Pra a gente ficar sabendo Se tem o certo A compra, né? Do caminhãozinho aí Mas eu fiquei assim Meio perdido ali Na marcha Da segunda Pra terceira Porque é muito justinha A alavanca Aí Qualquer coisinha Que você bota pro lado Porque assim A primeira pra baixo Segunda E Terceira Quarta E quinta A ré Pra frente Eu ia subir aqui Mas eu vou direto Na perimetral aqui Tamo aqui na perimetral Beleza, meu povo? Aí Quem gostou Deixa o likezão aí Pra nós Pra ajudar nós Tamo aqui Na correria Agora nós vamos lá Pra oficina Que a oficina tá lá Tá passando aqui perto E decidir logo Decidir logo Passar aqui Pra Olhar esse carro aí Pro inscrito aí Beleza? Tamo junto Pessoal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí E aí